A polícia militar prendeu três pessoas ligadas ao tráfico de drogas no bairro São Francisco, em Cuiabá. Foram apreendidas porções de pasta base e dinheiro trocado. Características típicas do tráfico. Luiz Vieira, é com você. Policiais militares estavam em rondas pelo bairro São Francisco, em Cuiabá. Perceberam a ação suspeita de um homem na rua e fizeram a abordagem. Com ele foi encontrada uma porção de pasta base. E a polícia questionou o homem sobre a origem da droga. Ele disse que era para consumo próprio, mas acabou informando aos policiais, entregando o local onde adquiriu o entorpecente. As informações levaram os policiais até a rua das Orquídeas, onde foi feita novamente a abordagem. E encontrados aí dois rapazes que também estariam com quantidades de drogas. Foram encontradas mais três porções também de pasta base de cocaína. E com isso os três foram presos e conduzidos à central de flagrantes da capital. O homem que foi abordado no início da ação é o Odair Conceição de Oliveira, de 45 anos. Ele entregou o endereço e com esta informação a polícia prendeu também o Vitor Willi Fernandes, de 19 anos, que está utilizando tornozeleira eletrônica. E também o Luiz Nelson Fonseca de Jesus, de 33 anos. Esses dois últimos não ficaram nem um pouco satisfeitos por terem sido entregues pelo outro colega e chegaram a ameaçar o Odair aqui mesmo na delegacia. Os três foram presos e deverão responder pelo crime de tráfico de drogas. Com imagens de Evaldo Santos e apoio técnico de Miranda, Luiz Vieira, para o Cadeia Neles. Evaldo Santos e apoio técnico de Miranda, Luiz Vieira, para o Cadeia Neles.